Olá, meu irmão, minha irmã, hoje, 21 de junho, a igreja celebra a memória de São Luís Gonzaga, religioso, grande santo, patrono da juventude, e é uma alegria acolher você aqui para o nosso homilidiário. Se você me encontra pela primeira vez, seja bem-vindo aqui, tá bom? Bem-vinda. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Muita coisa boa acontece aqui diariamente, tá certo? Ative as notificações e esteja perto de nós. Na descrição desse vídeo tem aí grupo de WhatsApp, Telegram, caso você queira ficar perto e receber diariamente todo o nosso conteúdo de evangelização, as várias coisas que são feitas aqui dentro do nosso canal do YouTube. Vamos ao evangelho de hoje, Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 23 e 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a tua escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Juntar ou não juntar, o que juntar, onde juntar? Vou começar grifando com meu verde palmeiras aqui, ó. Não junteis tesouros aqui na terra, versículo 19, mas vou grifar no 20. Juntai para vós tesouros no céu. Veja, irmãos e irmãs, o ser humano tem a capacidade e a missão de investir a vida. E tudo aquilo que a gente foca expande, tudo aquilo que a gente busca a gente alcança. Não tudo, mas alcança bastante. E Jesus está dizendo, não junteis tesouros aqui na terra. Nós estamos dentro do sermão da montanha, onde Jesus explicou as bem-aventuranças. Depois, por seis vezes, seis dias, a cada dia a gente ouviu, ouviste isso que foi dito? Eu, porém, vos digo. Depois Jesus explicou as obras de justiça, oração, a esmola e o jejum. Ontem, Jesus, então, aprofundou a oração e hoje o relacionamento para aprofundar a esmola, o nosso relacionamento com os bens materiais. Então, tudo isso aqui é o grande sermão da montanha, o capítulo 5, 6 e 7, não é? De São Mateus. Então, Jesus vai falar do tesouro, né? Juntar tesouros. Então, primeira coisa, nós somos capazes de olhar para algo e valorar aquilo como um tesouro, como algo que eu preciso ter, como algo que vou ficar muito feliz se tiver, como algo Deus me livre de não ter, vou ficar muito triste. E isso é reativo, porque a gente valoriza coisas diferentes, né? Então, às vezes, aquilo que você chama de tesouro, outro não chama de tesouro, mas nós nos relacionamos com a matéria, né? Com os bens, com o dinheiro, com o patrimônio, com o salário, com fazer férias, certo? Mas em qual hotel, qual lugar, qual cidade? E Jesus fala, não junteis tesouros aqui na terra, né? Então, toda a nossa capacidade de trabalhar, de nos gastarmos, de dedicarmos os melhores anos da nossa vida, de dedicarmos esse bem que não é possível comprar, que é chamado tempo. Não junteis tesouros aqui na terra, aqui a traça, a ferrugem destrói, os ladrões assaltam e roubam. Gente, de verdade, dinheiro não é tudo. Dinheiro é um assunto muito importante na vida, né? Dinheiro e com quem você vai se casar, ou que vocação você vai seguir, é os assuntos mais importantes da vida. Mas veja, não ajuntar tesouros aqui na terra e não fazer daquilo que me é possível ter na terra um tesouro. Tratar tudo isso com uma santa indiferença e desprendimento, né? Jesus continua, ao contrário, juntai para vós tesouros no céu. E os tesouros do céu, os tesouros do evangelho, são muito diferentes e não são comprados com o dinheiro, né? E é possível não ter muitos tesouros nessa terra e ter muitos tesouros no céu. E é possível estar cheio de tesouros nessa terra, mas a ordem de Deus é um mendigo. Juntai para vós tesouros no céu. E como é que se junta tesouros no céu? Vivendo o sermão da montanha. Então, talvez você pudesse parar esse vídeo aqui agora ou no final do domínio do padre e leia, se nem que fosse corridinho, Mateus, pega na sua bíblia, no primeiro dos quatro evangelhos, Mateus capítulo 5, 6 e 7. A vivência de tudo que está nesses três capítulos, que é o grande discurso onde Jesus está agora, lá no alto do monte, viver isso nos faz ajuntar tesouros no céu. Então, como ajuntar esses tesouros? É todos esses três capítulos, é a nossa reflexão de cada dia já há quase duas semanas, praticamente, e mais um tempo aqui que vamos pela frente. Mas olha o que Jesus está dizendo. Junta para você tesouro no céu, constrói uma poupança no céu, né? Lá, traça e ferrugem não destrói, ladrão não chega e rouba. E eu vou grifar aqui com o meu verde palmeira, isso é tão profundo. Porque onde está o teu coração, o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Aquilo que você chamar de tesouro, ali estará também o teu coração. Onde é que está o meu coração? O meu coração está naquilo que eu chamo de precioso, né? Já tinha o Senhor dos Anéis, my precious, né? O meu precioso, o anelzinho mágico lá. Então, tudo aquilo que eu valoro como precioso vai ter o meu coração, vai ter o meu coração. E aí Jesus, então, vai falar do olho, ó. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, você todo fica iluminado. Mas se o teu olho está doente, você todo fica em escuridão. Veja, Jesus está falando aqui, então, de tesouros, de como investir e gastar a quem dar meu tempo, meu esforço, meu talento. O que lutar para ter como posse na terra ou no céu. Jesus fala, então, que tudo aquilo que eu valorar como precioso, aquilo vai ser dono do meu coração. E aí Jesus, então, pega e fala do olho. Se o teu olho é bom, se o teu olho é mau, porque o olho é a lâmpada do corpo, né? É o olho que ilumina tudo. Então, veja, gente, nós precisamos purificar o nosso olhar. Talvez o nosso olhar seja muito impuro. E a gente é acostumado a pensar em impureza apenas para a vida afetiva sexual do ser humano. Também, mas não só. O meu olhar pode ser muito impuro quando o assunto é dinheiro, patrimônio, bens materiais, a marca, o luxo. Um olho mal para as coisas. Então, quantas pessoas, pessoas têm uma vida destruída e destroem vidas, porque quando o assunto é sexualidade, afetividade, o olho dele é mau. Então, pessoas que destroem famílias, ferem, traem, adulteram. Não é triste? Mas quanto estrago acontece em famílias, em casamentos, em pessoas, em comunidades, dentro e fora da igreja. Acontece nesse mundo. Porque o olho é mau quando o assunto é dinheiro. aquilo enlouquece a pessoa. Aquilo deixa a pessoa endemoniada. Se o teu olho é mau, se você entre a honra e o patrimônio, prefere patrimônio e não honra. Talvez porque não lê Bíblia, né? Como é que está escrito lá no livro do Eclesiástico, né? Bom nome vale mais que a juntar ouro. Nada vale mais que um bom nome, né? Veja, mas tem gente que nesse olhar se confunde. Ela se perde nisso, né? Manter uma amizade, né? Manter a família unida ou ganhar mais dinheiro. Percebe? Nunca mais vou apertar a mão do meu irmão, mas não tem problema. Eu vou enganar ele na herança do meu pai, da minha mãe. Eu vou jogar cerca do sítio um alqueire pra lá, depois se ele descobrir azar o dele. Gente, isso é um olho mau, um olho impuro. Quando o assunto é dinheiro, Jesus disse, se é assim, você todo vai ficar em trevas. Hoje a igreja celebra, então, a memória de São Luís Gonzaga. Olha só que lindo. Ele nasceu no dia 19 de março de 1568. O pai dele era súdito de Felipe II da Espanha e investiu muito nesse filho, né? Tinha muitos projetos pro Luís Gonzaga. Mas ele, aos 17 anos, renuncia aos títulos de nobreza e a herança do pai e começa o noviciado dos jesuítas em Roma. Vai lá ser seminarista e diz aqui, dedica-se lá, enquanto estudava, aos pobres e aos doentes. E durante a epidemia da peste, né? Que se abateu sobre Roma entre os anos 1590 e 1591. Ele, com 17 anos, trabalha pelos doentes além das suas forças. Carregando sobre suas costas um moribundo, foi contagiado, vindo a morrer com apenas 23 anos, no dia 21 de junho de 1591. Depois ele foi canonizado. Veja, São Luís Gonzaga. Então, o pai dele é muito amigo do rei. O pai dele era militar, investiu muito nele. Ele tem 17 anos de idade. E pela frente, ele tem as riquezas que o pai tá deixando. O pai dele era boa pessoa, não queria o mal dele. Se o teu olho for bom, se o teu olho for mal, tesouros na terra ou tesouros no céu. E na vida do Luís Gonzaga, foi revelado pra ele, que para ele, o caminho do tesouro do céu era o caminho do sacerdócio, era o caminho do cuidado dos doentes num hospital. E porque o olho dele era bom, ou seja, porque o olho dele valorava conforme Deus valora as coisas, ele seguiu e teve um tesouro no céu. E às vezes, a gente até enxerga o tesouro, que é Deus. E os tesouros que o evangelho está nos propondo. Mas a gente tem medo da exigência, tem medo da radicalidade. Ou às vezes, o nosso olho tem uma visão turva sobre a vida e as coisas. Como talvez o pai dele. O pai dele resistiu muito à vocação dele. Porque talvez o papai dele, boa pessoa, bom católico, não enxergava direito. Não enxergava como Deus enxergava. O sacerdócio, a riqueza, o palácio, o hospital, o olhar está turco. Meus irmãos, a gente só enxerga bem através do evangelho, através do Espírito Santo. Então, que essa palavra de hoje e de sempre possa purificar os nossos olhos para que nós não chamemos de tesouro aquilo que a traça corrói e o ladrão rouba. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.